Boa noite moçada, tudo beleza? Aqui é o Leo e hoje aí essa semana realmente saiu algo impressionante, um mod do Hexa Gear, a versão V2, na qual está sendo chamado aí, acredito que o nome do desenvolvedor é By Alien, fez algo impressionante nesse mod aí e nós vamos dar uma olhada aí no nosso testes impressões de hoje, inclusive até o logotipo aí ficou bem bonitão, olha como está, nós vamos testar aí dois jogos, vamos testar aqui o PES 2013 e vamos testar o Cuphead, eu vou entrar aqui e logo em seguida eu já volto aí para demonstrar realmente o ganho de performance maravilhoso aí que a gente teve nos nossos celulares, nossos smartphones Android aí, realmente confirmando a capacidade que esses smartphones têm aí de rodar vários jogos, inclusive emular outras plataformas como no caso do PC aí, mod Windows né, vou entrar aqui, emulação de Windows, perdão, vou entrar aqui e vou demonstrar para vocês, mas só que logo em seguida a gente já volta. Bem, e aqui estamos com o PES, inclusive gravando a tela e realmente é algo impressionante a capacidade aqui dessa conversão desse mod do emulador, muitos jogos, alguns jogos na realidade que eu testei inclusive, eles estão, eu joguei eles praticamente quase no máximo na questão de gráficos e realmente se saiu muito bem, assim, houve um ganho aí, aí a gente pode confirmar como eu disse aí em instantes, realmente a capacidade dos nossos smartphones processarem inclusive jogos de computador, e aí a gente realmente podendo confirmar o quanto realmente a plataforma Android é muito poderosa, assim como os nossos telefones né, claro que nessa atualização aqui, infelizmente ou né, ainda somente os processadores Snapdragon aí conseguem realmente a capacidade de rodar com tal processamento né, do 865 para cima né, talvez se alguém testar aí pode depois me confirmar com outros Snapdragon se realmente, olha o gol do Corinthians, olha aí, se realmente ele ficou, se ele consegue rodar jogos com tamanha capacidade também né, muitos jogos aí praticamente acima da taxa de quadros considerável jogável né, que é de 30 FPS, então a gente pode ver aí o ganho e provavelmente muitas outras versões aí do Snapdragon, do ExaGear, que também rodam tão bem quanto, também vão ter a capacidade de rodar, porque essa que eu estou utilizando é o IN6 né, então provavelmente as outras versões vão rodar tão bem quanto né, eu vou abrir aqui um outro jogo agora, que é o Cuphead, para a gente testar também no nosso teste de impressões de hoje da versão V2 do ExaGear, esse mod maravilhoso e daqui um pouquinho a gente já volta. Bem, e aqui estamos com o Cuphead também, aqui na parte do mapa, rodando de maneira excelente, vou enfrentar um chefe aqui para ver como vai se portar, vou entrar aqui, e vamos ver como esse jogo também, está rodando de maneira espetacular aqui, nessa versão V2 do ExaGear, esperar habilitar ali, o carregamento, e vamos ver como é que vai sair nesse chefe aqui, o jogo, olha aí praticamente sem travas né, é extraordinário né, então a gente vê que realmente, ainda provavelmente muitas, muitas outras coisas serão corrigidas, e o ExaGear aí praticamente será a nossa ferramenta aí, de muitas gameplays aí né, para nós players da comunidade é algo, é algo sensacional, a gente está vendo aqui de maneira, veja, veja só, praticamente sem lag, sem trava, de maneira impressionante, opa, olha aqui, um detalhe também, que o ganho de processamento gráfico, o ganho de processamento, na realidade do emulador, foi outro achado também impressionante, eu acreditava que, provavelmente seria, as versões, as versões mods aí, as últimas que fizeram, seriam praticamente o máximo, que eles conseguiriam, alcançar de processamento, mas pelo contrário, a gente está vendo algo excelente né, olha aí, sem trava nenhuma, praticamente, praticamente estamos jogando em game aqui, se a gente tivesse realmente um computador aqui, na versão mais premium aqui do Cuphead, olha aí, sem lag, sem trava, sendo que tem bastante coisa vindo na tela aqui, e realmente, não trava, inclusive com a gravação de tela, outra coisa que a gente consegue confirmar aí, consegue ver, que realmente a capacidade do, ExaGear versão B2, é excelente, e vamos sair aqui, olha aí, ganhamos um recorde, praticamente conseguimos fazer a gameplay aí, desse jogo no ExaGear, sem travas, melhor ainda, se a gente tivesse a DLC aí né, a última que foi lançada aí, no mês passado, essa fase seria algo extraordinário, né, aqui outra fase que tem bastante NPCs também, mas a gente vai, fazer essa gameplay aí, praticamente em outro momento, né, vamos ver aqui, né, mas muito bem, a gente pode ver aí, realmente confirmar, como que o emulador está se portando, de maneira, excelente, né, e aí, obviamente, outros vários jogos, também vão, poder ser jogados, né, sem trava, sem lag aí, e praticamente vão poder concluir esses jogos aí, via PC, dos nossos celulares, bem, moçada, mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram, sigam assistindo nossos outros vídeos, tutoriais e outras gameplays que temos aqui no nosso canal, um grandíssimo abraço a todos, e até mais, tchau, tchau. 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 Tchau.